E é gente, hoje vou mostrar um bug que está no minigame da nova atualização do Supreme Duelist Stickman. E eu não soube dessa nova atualização porque eu fiquei 3 semanas sem jogar esse jogo. Isso mesmo, era quando eu fazia historinhas desse jogo bom. Aí eu voltei a jogar ele ontem. E agora irei mostrar o bug do minigame. Agora fiquem com o vídeo. Bem, o minigame para mim parece um futebol de patinská. Mas pelos meus cálculos o jogo é assim. O player que marcar 3 pontos é o vencedor. Mas esse minigame tem um bug. Esperem, pois para mim não é fácil vencer rápido. Car. Que pena do play-on ser esmagado. Bem, o bug é o seguinte. Se você vencer, só que está correndo. Isso que acontece. Mas se o player sem querer chutar a bola para o gol. Descontroladamente isso que acontece. Sim, você irá passar dos 3 pontos. Viu aonde o meu check-order seguiu? Mas se seu player continuar chutando a bola, para o gol a pontuação irá aumentar, infinitamente. Bom, esse foi o vídeo. Se querer ver esse tutorial, para sempre, clique no like para aparecer na playlist. Vídeos marcados com gostei. E agora bye! Tchau. Tchau.